Música Emocionante, mas São Paulo e Atlético exageraram. O Galo saiu na frente com ferrugem, meia que jogou com a camisa 9 e deu uma de centro avante. Mas o São Paulo tinha cacá, foi dele a jogada para o gol de Luiz Fabiano, 1 a 1. E cacá se fez presente de novo, na falha de Genalvo, o meia São Paulino não perdoou, 2 a 1. O Atlético lamentou a virada e as chances perdidas, duas bolas na trave de Cicinho. No segundo tempo mais emoção e mais chances perdidas dos dois lados, cacá. Fábio Júnior Até Lúcio Flávio acertar um chute impressionante e empatar a partida. Atlético 2, São Paulo 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.